Olá, meu nome é Adonia Júnior, sou da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Bom, a alegria a gente já conhece bem, mas você já parou para pensar de onde ela vem? Flávio Colombini nos responde isso num livro De Onde Vem a Alegria. Vamos conhecer? De Onde Vem a Alegria? A alegria vem de brincar todo e todos os dias. A alegria vem de acordar cedo, de ir à escola, de brincar com o brinquedo e jogar bola. A alegria vem de brincar de carrinho ou de boneca, de ser anjinho ou sapeca. A alegria vem de brincar no parquinho, na casa, na rua ou no vizinho. A alegria vem de apreciar o que você tem. A alegria vem de imitar um cachorrinho, um macaquinho ou qualquer outro vestido. A alegria vem de dar risada com uma coisa engraçada. A alegria vem quando alguém faz posquinha na sua barriga. A alegria vem quando a mamãe dá um beijo no meu machucadinho para você estará e parar de chorar. A alegria também pode vir de ouvir uma história antes de dormir. A alegria vem de fazer o bem, de ajudar a mamãe e o papai também. A alegria vem de comer uma comida gostosa e uma sobremesa deliciosa. A alegria vem de cantar e dançar. A alegria vem de andar, correr, de crescer, aparecer. A alegria vem de abraçar, de pular, de viver. De beijar e, o mais importante, a alegria vem de amar. Oi, eu sou a Tati, sou da Fábrica de Cultura do Interpaulista. E o que me traz felicidade é... Bom, eu gosto de coisas bastante simples, assim. Mas, eu acho que uma coisa que me deixa muito infeliz é que, quando eu estou naquela beijo, é o que me ajuda 100%. Meu humor muda completamente quando eu vou comer. Então, eu acho que comida é uma coisa que melhora o humor de qualquer pessoa. Então, eu acho que o que traz felicidade pra mim é comer, principalmente comer com pessoas que eu gosto. Olá, meu nome é Jorge, sou da Fábrica de Cultura do Interpaulista. Sou da Biblioteca. E, bem, pra mim a alegria vem quando a paz é encontrada. A paz interior e a paz exterior também. É isso. Oi, meu nome é Karen. Eu sou auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. E a alegria pra mim é café da tarde com o bolinho da minha avó e a minha avó. Oi, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou monitor aprendiz da Fábrica de Cultura do Interpaulista. E aprendi de circo. E a alegria pra mim é poder compartilhar os momentos com quem mais eu amo e admiro. Olá, meu nome é Aisli, do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura do Interpaulista. E felicidade pra mim é ter um cafezinho pra tomar todas as tardes. Oi, eu sou a Verônica da Fábrica de Cultura do Interpaulista. E pra mim é alegria bem de poder ficar de folga, de pijama o dia inteiro, ouvindo bem alto as músicas que eu adoro. Oi, meu nome é Ana. Eu sou da Fábrica do Interpaulista. E a alegria pra mim vem de acordar todos os dias e saber que eu posso ser alguém melhor. Oi, meu nome é Larissa Priscila e eu participo da Fábrica de Cultura do Interpaulista. E hoje eu vim falar o que pra mim é alegria, o que me traz alegria. De imediato, a imagem que me veio à cabeça é o momento do café da manhã. Porque pra mim é o momento que eu me preparo pra viver esse dia. E no café da manhã é o momento que eu racionalizo, que me foi dado mais um dia de oportunidades. Como se tivesse uma nova página desse grande livro que é a vida pra ser escrita. Então esse momento do café da manhã, pra mim, é muito importante. É um momento de muita alegria, porque eu sei que tem mais um dia ali pra ser vivido da melhor forma possível. Beijo. Bom, agora eu convido a vocês nos responderem. De onde vem a alegria? Compartilha com a gente aqui nos nossos comentários. E fique atento sempre aos nossos canais. TV Fábrica de Cultura Zona Leste e no Instagram Fábrica de Culturas ZL. É isso. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto